O que é o cara? Agora, essa bola pesa 10 quilos, olha só. Opa, parabéns, cara, parabéns. O que foi? Não estou louco não, bicho. É uma bola pesada e eu tenho alguma coisa com isso? E aí? Deixa eu testar, bicho. Não, minha mãe não. Não tem nada com isso não, meu amigo. Não tem nada com isso não, meu amigo. O que é isso, rapaz? Vai pegar a bola e jogar no torno de você? É isso, vai ficar me seguindo, rapaz. Mas pera um pouquinho, só nós vamos cantar. Que sacanagem, a bola pesa 10 quilos. O que, rapaz? Sai fora, bicho. Vamos fazer um teste aí? Olha, quantos embaixados você consegue fazer com essa bolinha aqui? Umas 10. Vamos lá. Muito bem, bom, já duas. Olha lá, olha lá, olha lá. O que você acha que melhora com essa aqui? Mais um, mais um. É, melhor. Olha só, faz o cara... Aquele é uma bolinha. Ô, ô, ô. E olha, tudo bem. Agora ele vai pegar a bola que pesa 10 quilos, o cara não sabe. Olha só. Você acha que melhora com essa aqui? Olha só. Isso aí é mais fácil. É mais fácil, né? Olha lá, lá, lá. O maior, mais fácil. Isso. Está acostumado a jogar com bola grande, né? É, bola grande é fácil. Então vamos lá, vai. Isso, parabéns, bicho, parabéns. O que que é isso, meu amigo? O que que fez isso aí com você? Não foi a bola? Não foi a minha canela, meu amigo. Não, eu não, bicho. Ah, não, meu amigo. Não é problema ser eu, bicho. Ricardo, até não tem nome de cara aqui, meu amigo. Esse aí tem cara de boleiro. Vamos lá, vamos testar. Esse tem jeito de jogar igual o Ronaldinho. Olha lá, tudo bem, vai. Tem pinha, tem pinha. Você acha que melhora com essa bola? Vamos lá, vamos lá, tem pinha. Esse é bom, esse é boleiro, hein? Vamos lá, Ricardo. Ô, rapaz, parabéns, hein? Parabéns. Agora, ô, René, mostra pra ele a bola, essa bola, a bola maior. Quando ele vê que a bola pesa 10 estilos. Rapaz, se você fizer isso aí, você vai ganhar uma caixa de cerveja hoje, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Olha lá, atenção. Aê, parabéns, meu amigo. Tu tá fraco pra caramba, meu bicho. Essa doeu. Pézinho de moço, meu. Ainda folga com o carro. Ah, tá pesado nada, meu. Tá muito fraco o teu pé. Ó, quantas baratas você consegue fazer com essa bolinha aqui? Mais um, mais um. Cinco, então vamos ver. Como tem jogador no meio da rua, né? Ih, rapaz, uma só. Quando eu era moleque, eu batia futebol lá no centro, na Casper Libro. Ih, rapaz, do... Batia futebol ali. Tá na média, vai. Deixa pra lá. Praça Mamos. E com essa bola aqui? Dom José Gaspar. Umas 20. Tá cheio de jogador ali. Garanto isso. Bom, se fizer 20, eu pago a parte. Os office boys. Já pago já. Tá certo? Fechado? Faz embaixada, amigão. Vamos aí a bola. Pô, parabéns, bicho. Mas tu tá fraco mesmo. Tu tá parecendo um franguinho, bicho. Pelo amor de Deus. Não, não dá, não. Isso é só pra jogar no de bolsão. Que tremenda, Zé Ganejo. Se for contratar você, só se for pra jogo de futebol de botão, bicho. Pô, tá muito pesado. Ah, o problema é seu, bicho. Ó você, peraí. Peraí, não agarra não, bicho. Não agarra não, bicho. Meu negócio é mulher, bicho. Você machucou meu pé. Machucou meu pé, mas seu, rapaz. Sai daí, ó. Pô, que posição você joga? Zagueiro. Zagueiro? Vamos ver, vamos. Com quantos embaixados você consegue fazer? Umas 10. Umas 10. Toma lá, vai lá. Ih, rapaz, uma. Só tirou o zero aí, ficou uma só, né? É pequena, pequena. Tudo bem, vamos testar com essa aqui. Vamos tentar. Isso daí. Ah, você é canhoto, né? Ô, rapaz, igual eu, viu, bicho? E qual é essa bola aqui? Parece que tem jeito de boleiro. Esse tem jeito de boleiro. O cara tá de chinelo. Tira a taja aí pra ver. Tira a taja, tira a taja. Ó, o cara tá de chinelo, ó. Toma aí. Que isso? Que isso? Peraí, meu amigo. Peraí. Que sacanagem. Não, meu amigo, não pode não, bicho. Que sacanagem, meu amigo. E aquilo ali, amigo, peraí, peraí. Que sacanagem. Ó, aqui, ó, aqui, ó, só... Ô, amigo, segura ele aí pra mim, vai. Bom, vamos tentar, vai. Tira a taja, tira a taja. Bora, rapaz. Deixa embaixo, isso. Três, três. E com essa aqui, você acha que consegue mais? Vamos ver. Olha lá, mais uma, mais uma embala. É mais um. Ah, essa aqui tá mais devagar. Agora vem cá, vem cá, vem cá. Olha lá, olha lá. Agora a bola maior, agora a bola maior. Vai lá, vai lá. Fica aqui, fica aqui. É, você consegue quantas com essa aqui? Ah, isso aqui é uma par, é bastante, né? Bastante? É grande, né? É grande, fica mais fácil, né? Olha lá, vai a bola. Faz uma embaixada. Que isso? Vai, aí, amigo. Que isso? Essa doeu, hein? Essa doeu, hein? Para aí, para lá. Essa doeu, hein? Para aí, para lá. Essa doeu, hein?